Aê, papai! Pega o teu cachinho! Guarde um pouco pra mim. Aê, papai! Aê, papai! Slate! Slate! Eu vou matá-lo! Eu estava sendo estudada, como todo o resto, não é? Você planejou tudo isso desde o começo! Acalme-se. Tudo isso é um mal-entendido, meu amor. Erra! Não! Droga! E aí, eu vou matá-lo! Até mais, criança. E aí, eu vou matá-lo! 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 Tchau!